Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com o Mortal Kombat X Pra fazer um vídeo com mais uma das skins do jogo, as roupas secretas que temos e uma aqui que é bem legal e que a gente consegue Eu acho que você, eu não sei se é herano do jogo, que é aqui o Hanzo Razache, tá certo? Que é o, né, o Scorpion humano, né? Pra quem acompanha os quadrinhos que nem eu, ou então acompanha a minha série que eu estou falando sobre a história em quadrinho, né, que tem do Mortal Kombat Se a gente sabe que o Scorpion conseguiu se libertar da maldição de ser Scorpion, do Kanshi com a ajuda do Kenshi E agora ele é humano e dá uma olhada como que é Esse aqui é a primeira vez que o Scorpion em qualquer jogo do Mortal Kombat teve sua forma humana, né, não teve corrompido O que eu fico chateado é que infelizmente o Scorpion teve uma participação muito pequena na história desse jogo Que é bem desagradável, né, levando em conta que ele é um dos personagens mais populares e é um dos mais fodas do Mortal Kombat Líder do Shirai Ryu, ele tem uma participação muito pequena e até o Sub-Zero tem mais coisa do que ele Mesmo assim, né, uma das decepções pra mim desse modo de história foi a pouca participação dos personagens, né, nessa história E aí é a versão dele humano, tá certo? Ele tem todos, não muda nada, obviamente, as skins só mudou a aparência, né, vamos dar uma olhada aqui A versão ninjutsu, ele vem com as espadas nas costas, certo? Cadê? Temos o Fogo do Inferno, que a mão dele fica pegando fogo E nós temos o Infernal, que vem essa caveirisca aqui do lado Que deve ser o troço da macumba que ele sumona, né, os demônios Então, vamos pra porrada, vamos dar uma olhada pra ver como é que é essa skin de perto e tal Eu já sei, cara, todo dia que eu entro ele fala essa porra, eu sei Eu duvido que essas moedas tenham entrado aí, tá bom, eu entendi já, cara Todo dia eu logo nesse troço, tá bom, vamos lá pra porrada, outra porrada, vamos lá Um jogador, vamos fazer luta única E depois vamos ver qual é a próxima torre do mortal, a torre viva, né, que vai ter aí Cadê o nosso camarada? Scorpion Skin do Hanzo Hasashi Não, o meu vai ser o Infernal Vamos lutar contra o Sub-Zero? Vamos lutar contra o Sub-Zero, vai Eu vou botar o Sub-Zero versão... Qual é isso aqui? Vou botar no Hard Não, já sei, vou botar o... Calma aí, vou botar o Sub-Zero, mas a versão, o Quai Liang dele também, que é a versão dele sem máscara É, eu vou jogar, né, os dois aqui, eu vou jogar no difícil Não sei se vai dar pra mim, não, se não der, eu jogo esse grupo, porque... Falei, cara, essas coisas aconteceram com minha mãe aí, o tempo que eu fiquei fora Mortal Kombat pra você ficar bom, você tem que dedicar muito tempo E eu tô me recuperando agora Essa semana eu tive que readiantar tudo, tá abaco, não sei mais É, é normal, com o tempo, pode demorar anos, mas eu vou ficar bom nisso aqui Assassino Cansei de declarar nossa inocência Vou livrá-lo do seu parto Vamos lá Ai, calma, calma, ó Caraca Eita Caramba, tudo safe dessa porra Toma Oh, que isso, isso é safe, cara, que absurdo Cara, não saiu nada que eu fiz, cara Calma, deixa eu lembrar uma parada Tá Nossa, tomei uma surra Tô muito mal treinado com o Scorpion Forte Nossa Caramba Caramba Não saiu nada do que eu fiz Não acertei nenhum combo Eu mereço me fuder, essa é verdade Caramba Cara, para de pular, se eu desgraça Toma Come here Ah, deu 20% de dano aqui, pelo menos Toma Isso Vamos lá, Ranzo, vamos dar surra nesse bundão aí Vamos lá Ah, droga Droga Não saiu nada Ah, droga Isso Come here 28, gostei Toma Toma Ah, droga Calma, calma Toma Calma Isso Droga Droga Yeah Nossa, isso aqui foi épico, esse finalzinho aqui foi épico Vamos fazer a finalização aqui Ah, isso é o mais legal, vamos lá Baixo, trás, frente e cima Scorpion Isso aí, o nome desse fatality é Who's Next Who's Next? Não, Who's Next Que é referência ao próprio Mortal Kombat Que tipo, o slogan do jogo é esse Who's Next Muito foda Bom galera, esse foi o vídeo da skin Do Scorpion Humano, tá certo Scorpion sem ser o demônio de fogo que a gente conhece Diga o que vocês acharam aqui nos comentários Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Clica no gostei, deixa o seu vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu